Olha só, motoristas e cobradores da empresa Marechal decidiram mais uma vez cruzar os braços. Eles reivindicam o pagamento de salários atrasados. A gente tem acompanhado, eu acho que é a terceira vez que isso acontece. Sobrou pra quem? Pra você que é passageiro da Marechal. Vamos ver. A quarta-feira para quem depende do transporte público nas regiões de Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga, Parkway, Ceilândia, Guará, Águas Claras e Vicente Pires está simplesmente assim, com paradas de ônibus lotadas e muita revolta dos passageiros. Até agora não passou meu ônibus não, tá chegando no Guará. Guará 1 e 2. Não passou meu ônibus. Tô desde 10 pra 7 esperando o ônibus. Já são quase 8 e 10 e sempre a mesma coisa. O governo junto com os empresários nunca chega num acordo, a população sempre pagando. Especialmente onde eu moro no Pessoa, o terminal é da Marechal. Então fica inviável pra mim. E as reclamações têm motivo. É a terceira paralisação dos rodoviários da empresa Marechal em menos de dois meses. Os mais de 2 mil funcionários alegam atraso no repasse do adiantamento salarial e outros benefícios. Enquanto não há esse pagamento, os funcionários seguem com os braços cruzados, deixando fora de circulação quase 500 ônibus. A empresa Marechal alega, por meio de nota, que está esperando um repasse do governo do Distrito Federal para que faça o pagamento do adiantamento salarial dos funcionários e também outros benefícios. Mas, enquanto isso, eles alegam também que, por conta da pandemia, o número de passageiros diminuiu em 60%, o que tem prejudicado a operação financeira da empresa. Os moradores da região do Persu, aqui em Ceilândia, são os mais prejudicados, porque o terminal de ônibus da Marechal, ele fica logo ali à frente. Enquanto isso, o pessoal aqui tem que esperar, esperar, esperar. Enquanto eles não vão na Marechal, eles necessitam ir em outro ônibus para chegar até o trabalho, até a casa, o hospital, e assim vai. Né, meu senhor? Fica no prejuízo, vocês, usuários. Ficamos, sim. E aí a gente tem que pagar duas passagens. No caso, todo dia tem que pagar duas passagens quando o outro não funciona na Marechal. E, além de mais, a gente fica esperando. E aí, às vezes, a gente nem sabe. Por exemplo, estava aqui, não estava sabendo. Estava esperando, pensando que vem, não vem. Muitos acordaram cedo, cinco horas, seis horas. E quando chegaram na parada, cadê os ônibus da Marechal? Simplesmente estão aí parados. Mais de 400 ônibus com 2 mil funcionários paralisados por conta dessa falta de pagamento da empresa. A gente espera que tudo volte ao normal logo e você possa sair de casa com mais tranquilidade para trabalhar todos os dias.